Neste domingo, Thalito Oliveira recebe no Memórias e Melodias, uma celebridade inglesa. Escritor de vários livros e compositor de trilha sonora, Dary participa do programa deste domingo contando suas histórias de suas viagens. O projeto do City of Hope foi um documentário sobre dois americanos que foram recebidas em São Paulo, no Brasil. Nesse lugar, eles decidiram construir uma escola e criar uma infraestrutura tão forte, que os filhos que estavam recebendo das favelas e áreas ruins de São Paulo, estavam recebendo uma educação tão forte, que eles estavam conseguindo ir para a universidade. Mandar um abraço aí para a galera que está assistindo a gente. Já viajou para mais de 60 países e compartilha conosco suas histórias mais inusidadas. Portanto, você tem um encontro com Thalito Oliveira. Neste domingo, às 19 horas, no Memórias e Melodias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.